Oi, oi pessoal, tudo bem? Patrícia Angel aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou te dar aqui 6 dicas pra você começar a vender pelo Instagram. Eu sei que tem muita gente que tá criando contas no Instagram agora, tem gente que tá começando, tá dizendo assim Paty, como é difícil crescer no Instagram. O Instagram é uma ferramenta muito difícil de lidar. Eu não sei mexer no Instagram. Hoje o passo a passo não é te ensinando a mexer no Instagram, porque aqui no canal já tem uma playlist completa sobre isso. Eu vou te dar aqui realmente dicas que vão fazer com que você converta os seus seguidores em clientes. Então se você é novo por aqui, curte esse tipo de assunto, já aproveita, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, já se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha aí no vídeo e deixa seu comentário aqui logo após o vídeo me dizendo o que você achou desse conteúdo, tá joia? Bom, então antes de eu te dar aqui as 6 dicas, eu quero que você esteja preparado já pra aplicá-las. Então pra você estar preparado, o que você vai precisar fazer? Você já vai ter que ter escolhido seu nicho de mercado, criado uma conta comercial dentro do seu Instagram. Aqui no canal tem vídeos a respeito disso, se você não assistiu ainda, faz uma maratona aí por essa playlist que é só sobre Instagram, que eu tenho certeza que você vai gostar. E depois que você criar a sua conta comercial, você vai escolher o seu nicho de mercado, você vai definir quem é o público-alvo desse nicho e com quem que você vai estar falando que é a sua persona. Fez tudo isso? Joia! Então agora a gente vai partir aqui pra 6 dicas. Bom, depois que você descobriu o seu público, você precisa de seguidores pro seu Instagram. Existem algumas formas de você conseguir seguidores no Insta, tá? Que é muito simples, uma delas é muito simples, só que a maioria das pessoas não tem tempo pra aplicar, que é você engajar com outros perfis dentro do Instagram. Porque você fazendo isso, você vai estar mostrando pro Instagram que você está presente na rede social. Então você precisa comentar em outros perfis, um comentário que seja mais robusto, um comentário onde a pessoa, a dona do perfil onde você está comentando, vai identificar que aquele comentário realmente está sendo a respeito do post que ela fez ali naquele momento. Você vai curtir outras publicações de pessoas que trabalham com o nicho relacionado ao seu nicho, no mesmo segmento, tá ok? E fazendo isso, você vai gerar mais visibilidade pro seu perfil no Instagram. Aí as pessoas vão começar a visitar o seu perfil e, dependendo do que elas verem dentro do seu perfil, elas vão te passar a seguir ou não. Existe também outra forma de você conseguir seguidores, que é você gerar engajamento com outros perfis sim, só que através de ferramentas de automação. Existe uma ferramenta chamada Gerência GAN, eu já falei sobre essa ferramenta aqui no canal, e ela vai fazer tudo o que você precisa fazer pra atrair seguidores, só que de forma automática. Então, se você é alguém que não tem tempo pra estar fazendo isso, se você quer focar a sua atenção em outras estratégias do seu negócio, deixar essa parte pra ferramenta fazer pra você, você pode contratar esse serviço. E caso você quiser testar a ferramenta aí por sete dias grátis, eu tô deixando o link dela aqui abaixo na descrição pra você conhecer, tá bom? Bom, e a segunda dica é a seguinte, você conseguiu engajamento, você tá conseguindo fazer as pessoas virem até o seu perfil, visualizarem qual tipo de conteúdo que você posta e etc. E a partir do momento que as pessoas visitarem o seu perfil, gente, a primeira impressão é a que fica. Então elas vão ver ali se o seu perfil realmente entrega o que elas precisam consumir. E tá aí que você precisa ter um pouco mais de empenho sobre a identidade visual do seu projeto. E as redes sociais, elas não ficam de fora. Muita gente fala sobre identidade visual e todo mundo pensa logo no logo do projeto, no modelo do blog, nas cores que vai usar e tal. Só que você tem que passar tudo isso pra suas redes sociais, porque aí você vai tá unificando a sua marca. Em qualquer lugar que a pessoa veja algo relacionado a um conteúdo que você postou, ela já vai identificar, vai falar assim, Aquele conteúdo é da Patrícia. Ela vai identificar que a logo é minha, que as cores são minhas e etc. Então você precisa investir na identidade visual do seu Instagram. Fazer um perfil bem organizadinho, utilizando os mesmos filtros nas fotos que você vai postar, fazer uma coisa mais organizada. Se você quiser saber como criar um feed organizado pra sua conta no Instagram, eu também tô deixando o link aqui de um treinamento que é bem baratinho e vai trazer muito valor pra você com certeza, tá bom? Esse é um dos pontos muito importantes pra que você realmente tenha resultados com as suas redes sociais, como a gente tá falando aqui de Instagram, pra que você tenha resultados no Instagram. Tá jóia? Bom, a terceira dica são as postagens. Gente, não adianta nada você trazer as pessoas, ter um feed maravilhoso, organizado, e na hora de postar você vai lá, pega uma foto de qualquer pessoa no Google, em qualquer lugar e pá, posta no seu Instagram. O que eu recomendo pra você é que você crie os seus próprios conteúdos e se você não quer aparecer, utilize bancos de imagens gratuitos. Tem aí vários bancos de imagens gratuitos, como o FreePik, o Pixabay, e tem vários bancos de imagens gratuitos que você pode utilizar. Se você quiser mais sobre esse assunto, eu posso vir aqui e gravar um vídeo especial sobre isso pra vocês. Deixe um comentário aqui abaixo, tá bom? Bom, então, além de você utilizar imagens de qualidade e imagens que não tenham direitos autorais, você também precisa colocar uma legenda bacana no seu perfil. Então, você começa com uma comunicação bem pessoal com a pessoa que tá lendo, de um pra um, entrega o conteúdo que ela precisa consumir, claro que é o conteúdo que o seu público-alvo quer consumir. Eu já falei muito sobre isso aqui no YouTube. Depois que você discorreu o seu conteúdo, no final de cada conteúdo tem que ter uma chamada pra ação, que é o que nós chamamos de CTA, que é Call to Action em inglês, tá bom? Essa chamada pra ação é o que vai levar a pessoa que tá lendo o post pra onde você quer que ela vá. Ou você chama ela pra clicar no link da Bill, ou você chama ela pra deixar um comentário abaixo. Você pode também convidar ela pro seu canal no YouTube e tem várias formas de você fazer um CTA naquela postagem. Se você quiser, você já pode fazer uma chamada pra ação chamando ela pra conhecer um produto clicando no link da sua Bill. Isso também funciona bastante, tá bom? Mas isso vai depender do tamanho do seu público, do quanto seu público é engajado com você, de quanto você já criou autoridade no seu mercado, independente de você aparecer ou não. Mais uma coisa que você precisa ter dentro das suas postagens são as hashtags. Por quê? Porque as hashtags vão gerar alcance. Enquanto aí uma coisa vai puxando a outra. Você gera alcance as pessoas, identificam que o seu conteúdo é de qualidade, que realmente tá ajudando elas de alguma forma. Você faz um CTA bacana, convidando essas pessoas pra clicarem no link, pra visitar o seu perfil e etc. Provavelmente depois desse caminho todo, essa pessoa vai clicar no seu link e se a página do produto que você estiver divulgando for bacana, for uma página que converte bem, com certeza você vai conseguir fazer várias vendas, tá bom? Bom, e a próxima dica é pra você gerar engajamento no seu Insta. E como que você vai fazer isso? Bom, a primeira dica eu já dei aqui que é sobre o CTA. Você vai convidar essa pessoa a fazer alguma ação, tá ok? Dentro das suas postagens. Outra coisa que você pode colocar dentro dos seus posts é uma pergunta, você tem que induzir essas pessoas a comentarem nos seus posts. Algo que você queira saber, você pode utilizar dessa ferramenta pra fazer algum tipo de pesquisa com o seu público, entender melhor do que seu público precisa. Então fazendo isso, você vai conseguir fazer as pessoas comentarem, curtirem. Você pode também postar vídeos. Vídeos geram bastante engajamento. Claro que o conteúdo do vídeo tem que ser muito bom pra isso acontecer também. E você também pode gerar desafios dentro das suas postagens. Desafios são bem bacanas e as pessoas costumam aderir, marcar outros perfis. E esse tipo de estratégia, ela por si só já pode trazer mais alcance pro seu perfil no Instagram. Bom, a próxima dica é pra você utilizar os Stories. A ferramenta de Stories dentro do Instagram é poderosíssima. Eu conheço pessoas que passam mais tempo nos Stories do que rolando o feed do Instagram. Então quando você utiliza os Stories, apesar deles ficarem lá só durante 24 horas, você consegue sim fazer com que as pessoas tenham engajamento maior com você. Porque as postagens nos Stories, elas são mais pessoais. Então não existe a possibilidade das pessoas comprarem algum produto através da sua indicação, através dos Stories. A gente sabe que nos Stories só é possível colocar link hoje em dia no Instagram depois que você alcança 10 mil seguidores. Só que, gente, isso não é problema pra ninguém. Porque dentro dos seus Stories, você pode criar uma publicação muito legal lá pro seu público e convidar eles a clicarem no link da sua bill. Lógico que quem tiver interessado vai clicar no link da sua bill e vai provavelmente adquirir o produto através da sua indicação. A partir daí, você começa a entender o porquê que você utilizar chamadas pra ação dentro das suas postagens, tanto no feed quanto no Stories, é muito importante, porque você direciona as pessoas. Se você simplesmente joga o conteúdo lá no seu Instagram e não direciona as pessoas pra onde você quer que elas vão, com certeza você não vai conseguir fazer vendas, porque a pessoa vai entrar no seu conteúdo e vai sair como se nada tivesse acontecido. Então, outra estratégia bacana também é você convidar as pessoas pra baixarem um conteúdo gratuito ou assistir alguma aula gratuita a respeito de determinado assunto, tá? Então, você criar a lista através das redes sociais também é muito bom e dá muito resultado. Só que aí você tem que aprender a criar funil de vendas, engajar as pessoas através da lista de e-mail e etc. E isso você consegue aprender dentro do Fórmula Negócio Online, que foi o curso que me ensinou a fazer esse tipo de coisa, tá? Lógico que eu fiz outros cursos como o Expert Dominante também, que vai mais a fundo nessa coisa de funil de vendas, mas o Fórmula Negócio Online também é bem abrangente nesse assunto e ele já vai te dar um norte aí em relação a isso. Outra dica que pode fazer com que você realmente consiga converter os seus seguidores em clientes é você apresentar prova social pra eles. O que é prova social? Gente, prova social são resultados. Por exemplo, se você trabalha no nicho de emagrecimento, mostre resultados. Você pode entrar em contato com o produtor de determinado produto que você quer promover e pedir pra ele imagens de antes e depois. Você pode pedir depoimentos de pessoas que já mandaram depoimentos pra esse produtor. Você fala, se tem como você liberar vídeos de depoimentos de alunos e etc. pra mim poder divulgar nas minhas redes sociais ou utilizar essa estratégia de divulgação. Com certeza, se ele é alguém que dá uma atenção pros afiliados e que deseja realmente converter o produto dele, ele vai te atender e ele vai atender a esse tipo de estratégia. Então, utilize prova social e jamais minta pra sua audiência. Prova social falsa, gente, não dá. Tá bom? Então, não copia a imagem do coleguinha e cola no seu perfil do Instagram. Você precisa ter realmente ali provas sociais reais pra que lá na frente quando a sua audiência quiser investigar a respeito disso ela vai ver que realmente você tava falando a verdade que o produto realmente funciona. Tá bom? Então, jamais minta pra sua audiência. Jamais copie conteúdos de terceiros pra criar as suas postagens nas suas redes sociais, no seu blog, no seu canal e etc. Bom, gente, então o vídeo de hoje foi isso. Foi um vídeo mais de conversa aqui, mas eu espero que você tenha pegado um caderninho aí anotado tudo o que eu falei. Se você não anotou, volta o vídeo, assiste de novo e aplica no seu perfil do Instagram, tá? Os links das ferramentas de automação, do curso de feed organizado e outros conteúdos que eu recomendo que vocês consumam. Eu tô deixando todos aqui abaixo na descrição do vídeo pra você e certeza que vão ser muito relevantes aí pro seu conhecimento. Bom, eu vou me despedindo de você por aqui. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho